Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes. Seja bem-vindo à resolução da sétima questão da playlist de questões da Banco IBGP. São questões de matemática e raciocínio lógico, são 100 questões e essa é a questão 7. Então vamos para a resolução. Questão 7 é uma questão que trabalha a partir do número de elementos da união entre conjuntos e aqui nós vamos desenvolver três conjuntos e eu já vou colocar os três conjuntos para a gente ir preenchendo. A empresa Alpha é a única que atua em três áreas públicas diferentes, A, B e C. Então eu já sei que a empresa Alpha, que representa apenas um elemento, ela vai estar aqui atuando em três segmentos diferentes, que é o A, o B e o C. E se tratando de empresas que atuam apenas em duas áreas, tem-se Beta, J e Gamma nas áreas A e B. Como ele coloca aqui o apenas, nós podemos colocar aqui dentro as três empresas, Beta, J e Gamma. Três. Agape e Filhos nas áreas A e C. Então colocamos aqui duas. Além de Habital, Acade e EI nas áreas B e C. Colocamos aqui mais três. Se essas empresas fazem parte de um grupo que contém 26 empresas que atuam nas áreas A, B ou C, e cada área tem pelo menos uma empresa, então significa que aqui vai ter pelo menos uma que atua somente nela. Então vai ter pelo menos uma no A, pelo menos uma aqui só no B e pelo menos uma só no C. Aí ele diz aqui mais o seguinte. Então é correto afirmar aqui o número máximo de empresas que podem atuar na área B. Então aqui nós vamos colocar o nosso X. Qual é o máximo? O máximo vai ser quando eu considerar que nas minhas áreas A e C, só tem uma empresa que trabalha só na A, só na C. Então vou colocar aqui um, que vai ser o mínimo que eu posso colocar, porque ele garantiu que tem pelo menos um em cada um, e vou somar todo mundo. Aqui eu vou ter um mais três, quatro, com mais um, cinco, com mais dois, sete, com mais três eu vou ter dez, com mais um, onze. Então somando aqui todas essas empresas, somando todas essas empresas aqui, a quantidade de elementos que você vai ter vai ser onze. Só que ele falou para mim que tem vinte e seis empresas. Então vou pegar o vinte e seis e vou subtrair onze. Vinte e seis menos onze, vou encontrar aqui quinze. Significa que o meu X é quinze. Só que essa questão, ela marca no gabarito a letra C, mas está errada. Essa questão, ela deve ser anulada, deveria ter sido anulada pelo seguinte fato. Vou te mostrar aqui. Como ele coloca aqui, é correto afirmar aqui o número máximo de empresas que podem atuar na área B. A área B corresponde a tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui corresponde à área B. E quando ele colocou que era só o quinze, ele colocou só em B. E não era só em B, ele colocou a área B. Então eu teria que contar aqui quinze com três, dezoito. Com mais três, eu teria vinte e um, com mais um, vinte e dois. Então o correto, a alternativa correta, eu vou colocar aqui a letra E, seria ter a opção vinte e duas empresas na área B. Só que o gabarito foi dado letra C. Eu vejo você na próxima resolução. E aí 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 E aí